Oh mãe, me leve sempre com você A cada manhã Oh mãe, que o inverno dos meus dias O abraço seja o sol Oh mãe, seja o teu amor a força Quem me ensina e traduz Oh mãe, contigo aprendi que o amor Também diz não Oh mãe Enquanto eu desafiava a noite Você via o dia nascer Renascer Oh mãe Oh mãe, me leve sempre com você A cada manhã Oh mãe Contigo aprendi que o amor Também diz não Oh mãe Oh mãe Que o inverno dos meus dias O abraço seja o sol 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 O abraço seja o sol